Fala galera, Marcelo aqui. Hoje trago para vocês mais uma opção de inteligência artificial para criar vídeos e imagens gratuitas e ilimitadas. Crie vídeos à vontade usando sua imaginação com mais esta ferramenta gratuita de IA. Então, se este vídeo estiver dando você de qualquer maneira, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Bom, então, chegue de enrolação, vamos ao vídeo. Bom pessoal, vamos então continuar o nosso vídeo. Hoje eu vou passar para vocês uma inteligência artificial, que vocês vão poder animar qualquer imagem e se inscrevam dentro desta plataforma. Mas antes, eu quero passar para vocês que me falaram nos comentários dos meus vídeos aqui no canal, sobre uma ferramenta para a remoção de fundos que seja bem eficiente e totalmente gratuita. Então galera, eu tenho uma ferramenta que é totalmente gratuita, que eu utilizo sempre nos meus projetos. É uma ferramenta muito simples de utilizar. Então, eu vou passar para vocês esta dica para quem ainda não conhece. Tem muitas pessoas que tem a ferramenta, mas nem sabem. Então, vamos utilizar ela agora para vocês verem como é muito simples de remover o fundo de uma imagem sem nenhuma dificuldade. E antes de abrir a ferramenta para mostrar para vocês, uma coisa que é importante lembrar aqui no vídeo para vocês, é que a ferramenta é totalmente gratuita e também ilimitada. Vocês vão poder utilizar ela quantas vezes vocês quiserem. Então galera, eu estou falando da ferramenta do próprio Windows. Então, aqui dentro do Windows de vocês, vocês vão vir aqui no botão de iniciar e vão escolher a opção Paint. Eu estou utilizando aqui o Windows 11, mas também tem o Paint no Windows 10. Ou então, vocês podem vir aqui na lupinha e pesquisar aqui por Paint. No meu caso, eu já havia feito uma pesquisa por Paint e já está aqui para abrir a ferramenta. Eu vou clicar aqui para abrir ela. E aqui está o painel aqui do nosso Paint. Vocês podem ver, é uma ferramenta bem simples, mas bem funcional, tá galera? E é uma ferramenta totalmente gratuita e ilimitada. Vocês vão poder remover quantos fundos vocês quiserem de imagens aqui dentro dessa ferramenta. Para remover um fundo aqui de uma imagem dentro dessa ferramenta é muito simples. Basta puxar o arquivo que vai dentro da ferramenta. No meu caso aqui, eu vou escolher uma das minhas imagens. Vou pegar aqui, por exemplo, essa imagem aqui. Uma imagem aqui de uma moça, em torno de 25 anos. E é muito simples para remover o fundo aqui dessa imagem, galera. Fica muito boa aqui a remoção do fundo. Só se clicar aqui nesse botão, vamos ver tela de fundo. Ficou branco agora, então ainda não está com o fundo removido. Ficou apenas branco, né? Mas para a gente remover aqui o fundo branco agora é muito simples. Basta vir aqui em camadas. Agora aqui, basta a gente vir aqui nessa parte da ferramenta, na parte de baixo, na lateral direita. E marcar aqui a opção ocultar plano de fundo. Observe que a imagem ficou com o fundo totalmente transparente, galera. Olha só que interessante essa ferramenta, né? Uma ferramenta do próprio Windows, totalmente gratuita e ilimitada. A gente pode utilizar ela à vontade. Agora que vem de salvar essa imagem, é muito simples. Basta vir em arquivo, salvar como, imagem PNG. E salvar aí onde a gente quer. Salvar aqui em downloads mesmo. Agora vamos conferir a imagem aqui na pasta de downloads. E aqui está a imagem completamente sem o fundo, galera. Muito legal aqui essa ferramenta para trabalhar com ela de maneira gratuita e ilimitada. Então agora vamos passar para a nossa ferramenta de inteligência artificial gratuita e ilimitada para transformar fotos em vídeos. Bom galera, vamos agora então criar alguns vídeos utilizando a próxima ferramenta de inteligência artificial do nosso vídeo de hoje. Ela é uma ferramenta que está completamente gratuita e ilimitada no momento da gravação desse vídeo. Eu não sei até quando ela vai continuar assim. Então é interessante a gente aproveitar e criar o máximo número de imagens e de vídeos dentro da plataforma. A ferramenta que eu estou falando é essa ferramenta aqui da meta. Então vocês podem utilizar a conta do Instagram ou então a conta do Facebook para fazer o login aqui dentro da plataforma. E começar a criar as imagens de vocês e transformar elas em vídeos, tá galera? Bem interessante essa plataforma aqui. Eu gostei muito aqui da criação dela. Então aqui para a gente começar a criar nossas imagens, a gente vem aqui nessa opção. Vai carregar aqui as imagens que tem já dentro da plataforma. Como vocês podem ver, são imagens muito bonitas. Imagens muito bem feitas mesmo. Com certeza essa inteligência artificial aqui pode ajudar muita gente. Então aí galera, mais uma opção para vocês criarem imagens de forma gratuita e ilimitada, tá? Como sempre eu digo para vocês, eu gosto de trazer essas ferramentas porque hoje elas podem estar gratuitas e ilimitadas e daqui a algum tempo já não estar mais. Então por isso que eu estou sempre trazendo novas ferramentas para vocês. Então aqui vocês podem explorar aqui essa página da ferramenta e podem criar as imagens de vocês também. Para criar as imagens aqui dentro da plataforma é muito simples. Basta digitar aqui na caixinha o que vocês querem criar. Eu vou pedir aqui para a ferramenta criar uma menina andando na floresta. E vou clicar aqui na setinha para a ferramenta trazer o resultado para mim. Vamos aguardar aqui a ferramenta trazer o resultado. E aqui está pessoal. Como vocês podem ver, a ferramenta me trouxe aqui 4 imagens, uma menina andando na floresta. Então agora vamos criar uma nova imagem. Um navio em alto mar em uma tempestade. Com o meu prompt aqui na caixinha, vou clicar na setinha e aguardar a ferramenta me trazer o resultado. E aqui está mais uma vez galera, a ferramenta me trouxe aqui ótimos resultados. Muito legal mesmo aqui essa ferramenta. Gostei bastante aqui dos resultados que ela traz para a gente. E mais uma vez lembrando vocês, a ferramenta está completamente gratuita e ilimitada no momento da gravação desse vídeo. Para você fazer o download aqui das imagens que você gostou, por exemplo, você pode clicar aqui nesses três pontinhos e clicar aqui em baixar. E aqui está a imagem no meu computador, pronto para me utilizar em algum projeto. Muito legal aqui essa ferramenta da MetaEye. Aqui a gente tem ainda uma outra opção que é muito interessante de criar vídeos aqui a partir dessas imagens. Então agora a gente vai criar alguns vídeos. Vamos aqui clicar em animar e a ferramenta vai me trazer quatro vídeos aqui num único clique. Bem legal aqui essa opção da ferramenta. E aqui está galera, vejam que ficou um resultado bem interessante aqui. Com um simples clique, a ferramenta me trouxe quatro vídeos muito rápido. Para fazer o download aqui do vídeo, basta vir aqui nos três pontinhos e clicar em baixar. E aqui está o vídeo no meu computador, pronto para me utilizar em algum projeto. Bem interessante essa opção da ferramenta também. Vamos agora criar aqui o vídeo dessas imagens aqui da menina andando na floresta. Vamos vir aqui na parte de baixo e vamos clicar aqui para animar. Vamos ver aí como que vai ficar o resultado aqui com essas imagens. Acredito que vai ficar um resultado bem interessante também. E aí está galera, como vocês podem ver, ficaram quatro vídeos bem legal. Muito legal mesmo essa inteligência artificial aqui da meta AI. Gostei bastante do resultado dela. E o melhor de tudo, como eu falei para vocês, uma ferramenta que está completamente gratuita e ilimitada no momento da gravação desse vídeo. Então galera, fica mais essa dica de ferramenta de inteligência artificial para a criação de vídeos a partir de imagens. E vocês podem criar as imagens aqui dentro da própria plataforma que ela cria imagens bem interessantes como essa que vocês estão vendo. Eram imagens e se tornaram vídeos. E o melhor de tudo, de forma gratuita e ilimitada. Então galera, o vídeo de hoje era isso aí. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho e deixe seu like. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.